A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho jeito para isto. Acho que vou só cantar. Miguel... Tu já... Já devias saber... Paulo? Quer mais coisas na vida para além do... CLUB Por exemplo... Por exemplo... Por exemplo... Os amigos! Colabora! Ela vai dar e descer a seio. Isso é descera. Jamal! Cuarenta! Tome! Eaidirip Clara? Vamos lá lhe dar isto a sério! Vamos começar do inicio. Vamos começar do inicio. Legenda por Sônia Ruberti